Olá meus amores, hoje vamos ter uma resenha aqui no canal e a resenha de hoje é sobre a dupla Head & Shoulders Controle da Olhosidade Vi muitos canais por aí fazendo resenhas dessa dupla, um dos canais foi o da Mari Vasconi que eu gosto muito, que ela também é ondulada E por esse motivo, eu comprei, fui influenciada por uma influenciadora e comprei a dupla pra testar Porque assim, o meu comprimento é bem seco e a minha raiz é oleosa, então assim, em dois dias o meu cabelo tava ficando muito oleoso e isso tava me incomodando E daí eu perguntei pra Mari se o condicionador era bem hidratante mesmo, porque eu tinha esse problema da raiz ser bem diferente do comprimento E daí a Mari me respondeu que era pra mim apostar que o condicionador era muito bom Aí depois eu assisti o vídeo no Camarim da Mila, né, no canal Camarim da Mila E ela disse que o condicionador pra ela, às vezes até pulava alguma etapa do cronograma porque o condicionador era muito hidratante Então eu fui lá e comprei a dupla, primeiro eu comprei o shampoo pra testar, aí meu condicionador acabou, eu fui lá e comprei o condicionador e tô usando os dois agora E vim contar pra vocês todos os detalhes sobre o que eu estou achando Se você gosta desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo Pra começar vamos falar de preços, no shampoo eu peguei acho que foi R$12,50 Aí a textura do shampoo, eu vou mostrar pra vocês Ela é grossa e ela não é aquosa como os shampoos normais, tá vendo? Tá, deixa eu tentar escurecer pra mostrar pra vocês Ó, ele parece uma pomada talvez, textura de pomada, ó E essa textura é a que eu mais amo nos shampoos, porém só os shampoos anti caspa tem essa textura Eu já usei clear e o clear também é dessa textura e eu não acho nenhum outro que seja Só que se vocês lembrarem, o clear me deixou a raiz mais oleosa E esse aqui ele já é específico para remoção da oleosidade, então o que acontece? Ele tem essa proposta de remoção de oleosidade e ele também diz que vai equilibrar o pH da raiz do cabelo Então ele promete que o couro cabeludo pare de coçar e pare de ter caspa Ao mesmo tempo que ele bloqueia a oleosidade pra ela não ficar vindo há muito tempo assim Pra ela não ficar vindo com tanta pressa, digamos assim E deixando a nossa raiz oleosa Com esse shampoo eu tô conseguindo deixar 3 dias sem levar tranquilo, não me incomoda E a espuma que ele faz não é aquela espuma detergente, sabe? Que tu sente que tá ressecando o fio, ele não resseca de maneira nenhuma Apesar de ser pra controle de oleosidade Ele dá aquela espuma gostosa, macia, sabe? Shampoo importado, é uma delícia E o condicionador, como eu falei pra vocês, eu comprei depois Ele é muito hidratante Agora eu vou mostrar a textura dele pra vocês também Eu paguei nele Olha só como é que ele sai Ele é muito grosso Ele é mais grosso que as máscaras que eu tenho aqui em casa Eu paguei nele, acho que foi 15 reais Ó, ele não cai Na mão Ó Ele é bem grosso mesmo, textura de manteiga O cheiro dessa linha É muito maravilhoso Eu não sei explicar que cheiro é Ele é um pouco doce E ele fica no cabelo por bastante tempo Além de ser, assim, uma fragrância De perfume importado, eu acho Nossa, é muito bom, gente Eu sei que a dupla é maravilhosa O condicionador Ele não é, assim, um absurdo de maravilhosidade Ele... Tipo, ele sela a cutícula Ele deixa muito hidratado A hora que vocês passam, assim Ele é daquele tipo que derrete o cabelo, sabe Tu passa e o cabelo na hora fica macio Eu sempre penteio o cabelo no banho E de tão macio que ele deixa E tão gostoso ao toque Às vezes eu esqueço de pentear Às vezes eu saio do banho e penso Nossa, eu não pentei o cabelo e esqueci Porque o condicionador deixa muito derretido Mas ele não é nada de surpreendente Que não... Que não exista outro melhor, entendeu Mas ele é top A dupla em si junto Fica maravilhosa Compraria novamente com certeza E o preço é ok, assim Eu comprei numa farmácia Que eu costumo ter bastante desconto Então ele saiu em... Digamos que mais barato do que no mercado Mas eu já vi a dupla sendo vendida Nas americanas por R$24 Bom, gente Então a resenha de hoje foi essa Bem rapidinha Como vocês gostam Expliquei a funcionalidade do produto É muito bom O condicionador aí tá escrito Hidrata após a remoção da oleosidade Ele realmente hidrata Não fica cabelo ressecado De maneira alguma Mesmo tendo proposta de remoção de oleosidade Então este conjunto é nota 10 pra mim Não tenho nenhum ponto negativo Para reclamar sobre essa dupla Porque tá cumprindo tudo que ela promete pra mim Então é isso Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Beijão e tchau Tchau